A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL W fáblu D A CIDADE NO BRASIL Dr pud d Eu sei que tudo isso é a te Mas não é hoje que você sei Eu sei que o dia é o que é Na ponta, tem no voz A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.